Passfundo recebe diariamente pessoas de outras cidades em busca de atendimento na área da saúde, no ensino, nos serviços públicos regionalizados, gente que quer comprar, fazer negócios ou simplesmente passear por aqui. Olha, Passfundo é um polo que atende a uma população que supera um milhão de habitantes. Para falar sobre o aniversário de Passfundo, sobre os desafios, é claro que nós tínhamos que convidar o prefeito Luciano Azevedo. Prefeito, seja muito bem-vindo, você também é o símbolo da nossa cidade e a gente está muito feliz em lhe receber aqui nesse dia. Muito obrigado, com alegria para mim também. Prefeito, quando você pensa os desafios da cidade de Passfundo, você não pensa os desafios para uma cidade com 200 mil habitantes. Você acaba tendo que pensar desafios aí e problemas a serem superados que dizem respeito, talvez, a um milhão de pessoas? É, a população de Passfundo acaba se confundindo com a população regional. Tem uma frase famosa que diz que o segredo é pensar globalmente e agir localmente. Ou seja, pensar em todos, mas priorizar o interesse de quem mora aqui. Quando a população que mora aqui estiver sendo bem atendida, for bem atendida, com serviços públicos à altura daquilo que a população merece, nós temos condições de atender melhor aqueles que vêm de fora. Para promover essa integração, é fundamental que o Passfundense se sinta feliz, se sinta realizado, se sinta acolhido, seja protegido pelo poder público. Esse é sempre o nosso primeiro objetivo, para que nós possamos também ter uma cidade receptiva pela imensa contribuição que tem aqueles que vêm aqui todos os dias para a economia da cidade. Agora, prefeito, fazendo uma avaliação muito objetiva, talvez até franca, assim, na sua visão, quais são os desafios, os problemas que Passfundo precisa superar, entendendo essa cidade como um polo regional? A grande dificuldade, Thais, é que nós atendemos um milhão de pessoas e recebemos recursos para 200 mil. Essa é a frase que resume tudo. Nós temos que pensar em todas as áreas, numa população maior do que aquela que é contabilizada pelo governo federal, pelo governo estadual, quando o Passfundo recebe os seus recursos. O nosso trânsito, a nossa saúde, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa segurança, elas acabam tendo que atender um número maior de pessoas do que aquelas que moram aqui. E isso é um desafio permanente, porque aquelas comunidades que, por exemplo, mandam para cá um paciente, nem sempre tem que fazer lá mesmo o mesmo investimento que nós temos que fazer aqui. Mas esta é uma necessidade de uma cidade como a nossa, que é uma cidade média emergente e que tem vantagens e desvantagens das cidades médias do Brasil, típicas das cidades médias do Brasil. Então, de certa forma, prefeito, você elenca aí aspectos na saúde que poderiam ser melhores, deveriam ser. Existe uma grande reivindicação da população, que é o atendimento prioritário para quem mora em Passfundo. A população insiste e cobra sempre isso pelos canais de comunicação da Prefeitura. O problema, ou a questão, é que nós estamos no sistema único de saúde, que é um sistema que determina que o brasileiro pode, precisa ser atendido em qualquer lugar, e não delimita por regiões. Então, isso acaba, de certa forma, impactando. Agora, a contribuição de quem vem para cá, no dia a dia, no comércio, no posto de gasolina, no restaurante, no hotel, ela também é muito significativa e é bom sermos polo regional. Eu prefiro ser polo regional e atender muita gente do que ser um satélite. Prefeito, de certa forma, você falou também em mobilidade urbana. Como tentar resolver esse problema em um momento de crise, com uma capacidade de investimento bastante reduzida? Veja, os municípios brasileiros estão recebendo, hoje as prefeituras brasileiras recebem, hoje, dos governos, os mesmos recursos que recebiam em 2012, seis anos atrás. É óbvio que tudo aumentou, tudo subiu, as obrigações das prefeituras aumentaram. Então, não há recursos para grandes obras. Nós temos trabalhado alternativamente, no incentivo ao uso da bicicleta, ampliando as ciclovias, propondo o novo modelo do transporte coletivo, fazendo intervenções pontuais, como faremos agora na Presidente Vargas, que vai receber um grande investimento do shopping ali, na saída para Amaral. São intervenções, todas elas aparentemente menores, dentro daquela condição que o município tem tido. O bom é que elas têm dado resultado, o índice de acidentes tem diminuído e a mobilidade, que é um grande desafio para todas as cidades e também é para Passo Fundo, tem sido um desafio e não um grande problema. Prefeito, só para a gente fechar aqui rapidinho, como está a sua Passo Fundo hoje? Passo Fundo está muito bem, né, Thais? Nós somos, na comparação com as 5 mil cidades do Brasil, aproximadamente, muito melhores em qualquer indicador do que a maioria. Se nós compararmos com as quase 500 cidades do Rio Grande do Sul, nós estamos muito à frente em saúde, em educação, em tecnologia, em infraestrutura. Nós somos a sexta economia do Estado e acho que mais importante do que isso. Somos uma das três principais cidades do Rio Grande do Sul. Passo Fundo é uma das três principais cidades do Rio Grande do Sul em qualquer área em que se examine. Então, lá é uma cidade vitoriosa, vencedora, que tem que trabalhar muito, mas que tem que ter esperança, otimismo e comemorar muito aquilo que todos nós construímos. Prefeito, muitíssimo obrigada. Um bom dia aí de trabalho nessa data de aniversário aí de Passo Fundo. Valeu, parabéns para todos. Obrigada.